A TV Grande Natal é a solução completa para a transmissão de eventos ao vivo e com interação digital com seu público-alvo, seja qual for a sua necessidade ou o tamanho do seu público. A TV Grande Natal tem a tecnologia mais atual para executar todas as fases do seu projeto. A TV Grande Natal tem a tecnologia mais atual para executar todas as fases do seu projeto. A TV Grande Natal tem a tecnologia mais atual para executar todas as fases do seu projeto. A TV Grande Natal tem a tecnologia mais atual para executar todas as fases do seu projeto.